Salve, salve turminha! E aí, beleza com vocês? Bom, minha gente, vou deixar minhas redes sociais que eu mais uso com a Instagram Esse que tá aqui, ó, me segue, é lá que você vê meu dia-a-dia, mas futuro pouco vídeo que eu vou postar aqui, tá certo? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Bom, minha gente, eu tava pensando aqui, minha pop, ela é toda originalzinha, entendeu? Eu gosto de moto original, mas também gosto de moto muito barulheta E eu percebi que ela tá muito caladinha e eu não gosto de nada calado Principalmente moto, entendeu? E eu tava pensando aqui, passei uns tempos pensando, falei até lá no Instagram, pessoal Pra mim dar dicas de escapamento esportivo pra pop E muita gente falou, falou, falou e eu fiquei louca por duas Dois escapamentos Só que esses dois escapamentos, eu tenho que decidir uma, né? Eu não vou comprar dois escapamentos pra uma moto, né? Então, eu tenho que escolher duas Então, eu vou deixar em mais de um aqui agora Vira aí E eu vou deixar a outra imagem de outro escapamento Foi a que eu gostei mais Viram aí? Então, eu tô numa dúvida muito grande Não sei qual dos dois eu compro Então, eu vou pedir ajuda aqui a vocês no comentário Vocês comentarem Qual escapamento melhor Da imagem 1 ou da imagem 2 Então, dependendo do que vocês decidirem Eu vou deixar esse vídeo aqui 4 dias ou 5 dias Depois eu olho os comentários Vejo o que vocês falam mais O que eu ganhar mais Eu vou e compro Minha moto, ela tá parecendo um trator, né? Com um escapamento original Vou deixar a imagem dela Como é que ela tá agora Pronto, minha gente O barulho dela é esse Muito baixo Baixo, baixo, baixo Nem parece que tá ligada Quando a gente tá mais próximo, né? Então, pensa aí direitinho Qual escapamento vocês querem que eu compre Tá vendo? Então, não dá certo pra mim, não O negócio é barulho Eu não gosto Parece um trator aí, né? Praticamente Mas parece um trator E eu não quero Então, vai ser A decisão de vocês Se o escapamento é da imagem 1 Ou escapamento da imagem 2 Vocês que vão decidir Quem tiver mais voto Vou olhar aqui É vocês daqui do canal Não é lá do Instagram, não É daqui do canal Eu vou ler cada comentário E quem tiver mais Comentário da imagem 1 e imagem 2 Quem tiver mais Eu compro Tá certo? E vocês Depois eu faço um vídeo Pra mostrar pra vocês Como ficou E como não ficou Aí, adiantando a vocês Vou fazer um segundo canal Secundário pra mim Certo? Esse canal só vai ser de trollagem Vocês amam trollagem, né? Pronto Esse canal só vai ser bagaceira Só trollagem Não vou desistir desse aqui, não Jamais Vou ficar com os dois Canal Mas lá Vai ser só de trollagem Aqui vai ter trollagem Mas vai ser raramente Vai ser mais coisa de moto Pá, tal Entendeu? Mas lá É bagaceira Então, desde já Tô dizendo a vocês Que eu vou criar outro canal De patrolagem Vai ser só trollagem E eu espero que vocês Que tão aqui Que me assistam Também me sigam lá Sejam inscritos meus lá Tá bom? Então, brevemente Tô aqui Dando a informação A vocês De um link Do novo canal Pra vocês irem lá E se inscrever Tá bom, meus amores? Então é isso Vejam aí O que vocês podem fazer por mim Vejam aí O escapamento Que vocês acham melhor Que vai ficar Na minha pop E em breve Eu trago O novo escapamento E o barulho Que ficou nela Tá bom, meus amores? Então, valeu Fui E muito obrigado Pelos 56 mil inscritos Rumo aos 100 mil E vamos trazer Pra cá Pra mim Vamos